Saudações pessoal, daqui quem fala é o Mindashiro trazendo aqui mais um vídeo de Minecraft para vocês e hoje estamos aqui para finalmente terminar a construção da nossa prisão, nós nos pediremos então fazer os muros em volta e ainda neste vídeo já vão ficar todos os muros terminados. Sim, é muito muro, muito muro, mas graças ao comando barra clone vocês sabem que eu consigo colunar um muro num instantinho em pouquíssimos segundos, tipo em menos de um minuto eu consigo colunar três muros, então vai ser fácil terminar esses muros neste vídeo. Bom, o primeiro passo que vocês têm que fazer é o seguinte, bom, primeiro vocês vão ter que ajustar aqui alguns detalhes nas torres, vocês vão vir aqui ó, já fizeram aquela entrada no corredor, agora vocês vão vir aqui pelo lado de cima e vão fazer, vão fazer não, vão retirar ó, vão retirar estes três, pronto seria então o corredor, retiram estes três e aqui vocês vão substituir pela, olha aqui, substituir pela laje, olha aqui, substituir pela laje. Primeiro, retiram estes três sempre na mesma direção dos corredores, ok? Na mesma direção dos corredores, que é para depois quando colunar ficar tudo impecável. Agora, para levantar então esses corredores, as muros na verdade, vocês já sabem como é que é feito, vocês já têm as marcações feitas, então é só vir aqui, subir, ok? Sobem até aqui, vem deste lado, sobe até aqui, ok? Sobe até aqui e agora é só fazer aquele esquema típico que vocês já sabem, ok? Aquele esquema de um sim, um não, ok? Exatamente a mesma textura que nós utilizamos em praticamente tudo, ok ó? Em praticamente tudo, vocês vão ver que a última vai dar certinho aqui por cima. Agora, é só ir, ó, fechando então aqui com um landezito, então é só fechar aqui, não vai ter janelas nestes muros, não vai ter janelas, então é só fechar as paredes. Sendo que neste último é sempre, estão a ver, é meio que uma linha completa de andezito. Eu quero que vocês façam agora o seguinte, vocês vão fazer este muro aqui, ok? Este muro aqui e este aqui, para já fazer um que está na horizontal e um que está na vertical. Vão também colocar as lajes e as grados de ferro aqui por cima, ok ó? Vou já fazer um muro, colocar as lajes, colocar a última linha com a adezito polido, vão colocar as grados de ferro, tudo certinho. Que é para depois, quando formos fazer a clonagem, o muro inteiro ser clonado, ok? Então vamos fazer este muro aqui, vamos fazer este muro aqui, ó, obviamente eu vou fazer isso em off. E nós já voltamos, ok? Eu já volto, lembrando que, deixa-me vir aqui ó, para vos mostrar, caso esteja algum problema, alguma dificuldade aqui. Estou vendo este espazinho aqui, onde seria para vir a porta. Vocês vão retirar ali a porta, que vocês colocaram, e vão fechar aqui com a pedra, ok? Vão levantar a parede por aqui na mesma, podem deixar apenas este bloquinho aqui, só para deixar marcado, Porque nós iremos colunar a partir da segunda linha, podem fechar tudo se quiserem, podem deixar este bloquinho aberto, mas fechem completamente a parede. Só podem deixar este bloquinho aqui aberto, que é para a clonagem não pegar aquele espaço ali, ok? Depois que vocês fizerem todos os muro, vocês podem ir por dentro, e fazer então a entrada para cada uma das dividições. Para a bascada dos policiais, para o armazém, ok? Podem fazer estas entradinhas todas, mas primeiro, levantem os muros completamente fechados, Que é para depois quando for clonar para os outros lugares, ficar tudo certinho, ok? Vou então fazer esta parte aqui, estes muros, num instantinho, e já volto. Eu voltei, eu voltei, antes de fazer aquela parte lateral, porque eu vi, eu vi que eu, eu, eu errei, ok? Eu mesmo errei. Então estou aqui para consertar algumas coisinhas. Bom, caso vocês tenham lembrado, no último tutorial, eu falei, ah, que ali encaixou certinho, ah, não sei o que é. Não, tipo, na verdade, não, não encaixou certinho. Porquê? Porque eu aqui, eu não percebi, eu deixei apenas 5 blocos, ao invés de apenas 6. Tá bom? Foi um pequeno, um pequeno errosito meu. Eu não percebi isso, só agora, quando eu estava a levantar os muros, é que eu percebi. Estas partezinhas aqui de pedra, tem 5 blocos ao invés de 6. Aqui, tem tudo 6, tem tudo 6. Aqui, está tudo com 5. Então, o que eu quero que vocês façam, é o seguinte. Se vocês fizerem as marcações, todas certinhas, vocês vão ver que esta parte da pedra, vai estar tudo, tudo, com 6 blocos. Aqui, no meu caso, está 5, porque eu errei. Ok? E eu errei. E mesmo assim, mesmo que vocês tenham deixado tudo certinho, como eu falei no primeiro vídeo, as marcações do primeiro vídeo logo, fazer tudo, uma gravação com 6. A vossa casa dos policiais, ela também vai estar ali encostada. Porque mesmo o muro estando mais para ali, estando mais alguns blocos para ali, a casa dos policiais também vai estar. Porque a casa dos policiais, as marcações foram feitas seguindo, não, a partir do muro lateral. Então, mesmo que tenham um pouquinho mais de blocos para este lado, a casa dos policiais vai estar, ó. Vai estar assim, ó. Da mesma forma como está. É apenas no meu caso que eu errei estas marcações. Só que, tentei só, tentei simplesmente ignorar isso. E aqui, ó, estão a ver? Esta marcação, esta caixona grande aqui de cima da entrada, é para puxar um bloco mais para baixo. Ok? Eu, sem querer, coloquei um a mais. Então, eu vou fazer o seguinte. Para não ter que colocar e recolocar tudo. Eu vou fazer o seguinte. Uma forma de solucionar de forma fácil e rápida. Eu vou colocar aqui, ó. Agora, eu vou tirar as coordenadas deste bloco. Ok? Tirar as coordenadas deste bloco. Olha aqui, um plano de barra, clone. Ok? Tab, tab, tab. Dou um enter. Ok? Retirei por esta linha, ok? Por a linha das grades. E agora, vou vir deste lado, deste lado, e vou tirar pela linha. Então, eu irei aqui pela linha deste andezito, ok? Pela linha deste andezito. Lembrando, ó, tem que ficar alinhado com esta linha e com esta linha. Vou dar aqui o comando barra, clone. Tab, tab, tab. Dou um enter. Posso retirar este bloco. E agora, vou vir para cá, para longe, ok? Para um lugar longe. Para colunar esta parte de cima, aqui. Só. Vou colocar aqui. Vou dar aqui o comando barra, clone. Estão a ver? Pronto. Descolunei, então, esta parte, aquela parte de cima, aqui. E depois, assim, ó, eu retiro isto, ok? Eu retiro isto. Agora, para solucionar, vocês fazem o seguinte. Vão ter seta para cima. Duas vezes a seta para cima, ok? Para pegar. Ok? Até poderiam deixar assim, ó. Antes de começar, até a seta para cima. Vocês apagam as últimas coordenadas, ok? Apagam as últimas coordenadas. E vem aqui, onde tem clone. Vocês vão substituir por fill, ok? Fill. E colocam R aqui, ok? R. E dão um Enter. Estão a ver? Para retirar, então, aquela parte de cima, ok? Retiramos, então, aquela partezinha de cima. Esta linha aqui, ó. Vocês vão retirá-la também. Que é que é para... Bom, basicamente para puxar aquele telhado um bloquinho mais para baixo. Ora, retirei, então, aquela linha. E agora, vamos voltar para aqui. E vamos clonar, novamente, esta parte que nós deixamos aqui separada, ok? Vamos dar aqui um comando barra clone, barra clone, tab, tab, tab. Vou dar um Enter. Vamos vir aqui deste lado. Fazer a mesma coisa. Vamos vir aqui. Alinhado. Está alinhado. Tá, agora está. Tirar aqui. Está aqui. Esta linha de cima. Agora posso retirar este bloco. Vamos voltar para aqui. Deixa-me tirar este bloco aqui também. Então, também vai cloná-lo. E agora, vamos colocá-lo por aqui, ok? Vamos colocar aqui, nesta linha de cima. Como nós já retirámos uma linha. Está alinhado por esta linha. Está alinhado. Como nós já retirámos uma linha. Agora, vai ficar certinho. Estou a ver? Ficou certinho. Encaixou ali. Estou a ver? Encaixou ali perfeitamente. Bem, agora. Colocamos aqui mais um antesito polido. Mais umas escadas. Colocamos aqui mais lajes. Estou a ver? E agora, encaixou tudo certinho. E as escadas também ficaram ali bem. Aqui, retira esta grada. Coloca, então, a escada da andezito. Utilizando o comando barra fila e barra clor. Nós corrigimos este problema. No obstante, aqui por dentro. Vocês vão ter este efeitozinho. Aqui, está bem bonito. Vamos ver? Até mesmo as janelas aqui por dentro. Fica bonito. Desta forma. Fica bem bonito. Aquela separação entre o muro e o corredor. Agora, nesta parte aqui. Estou a ver? Nesta parte aqui do meio. Estou a ver? Estou meio que na entrada. Estou aqui na entrada. Vou vir aqui. Vou colocar uma linha com dois blocos. Ok? Dois blocos. Vou colocar até aqui. Vou pegar a escada de pedra. E vou colocá-la ali. Estou a ver? Vou colocar ali o espacinho para uma porta. Ok? Colocar ali o espacinho para a porta. E vamos já levantar. Ok? Vamos já levantar então aqui. Até chegar lá ao tetozinho. Bom. Estão a ver? Ficamos com esta parada então. Aqui temos a entrada para os corredores. E agora. O que vos falta fazer. É simplesmente levantar aqui as paredes. Estão a ver? É levantar-as para a desenvolta de tudo. Vocês já sabem como o comando barra clone funciona. Então não há muita necessidade de eu andar a estender demasiado o tutorial. Lá. Utilizam o comando barra clone aqui. Utilizem aqui. Vocês já sabem como é que ele é utilizado. Eu já expliquei algumas vezes neste tutorial. Já o utilizei várias vezes. Então. O que eu vou fazer neste vídeo. Antes de eu encerrar. E depois em off eu terminar aqui os muros. Vai ser o seguinte. Eu vou vir aqui ó. Pelo lado de dentro. Estão a ver aqui. Pelo lado de dentro. E vou criar mais divisões. Ok? Criar mais divisões aqui. Na parte da entrada. Eu vou vir aqui ó. Seguindo esta linha aqui. Seguindo esta linha. Vou colocar aqui. Vou dar uma barra fill. Tab. 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 Vou dar aqui um enter. Agora. Por esta mesma linha. Ok? Por esta mesma linha. Vou vir aqui ó. Deste lado. Vou dar mais um barra fill. Tab. Tab. Ah. Falta o material. E colocar aqui spruce planks. Aqui ó. Vou dar um enter. Pronto. Já criamos aqui. Mais uma divisão. Aqui o de baixo. Vai ficar maior. Ok? Vai ficar maior. Mas. Bom. É exatamente essa a intenção. Mas desta forma. Nós meio que dividimos este espaço. Este espaço em dois. Aqui ó. Estão a ver. Eu não coloquei a divisão. Mais acima. Nem mais abaixo. Por causa destas grátis. Ok? Assim a divisão fica certinha. Pelas grátis. E a única coisa. Que nos iria ficar. Faltar fazer. É fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui na laje de pedra lisa. Ok? É para colocar aqui um pouquinho mais. De detalhamento. De diferença. Aqui nessa textura. E vou levantar aqui ó. Escadas subindo. De dois em dois. Passando aqui na frente das grátis mesmo. Não tem problema. Ok? Colocando aqui ó. Chegando aqui nesta parte do centro. Eu vou colocar aqui. Também vou colocar aqui. E vou levantar essas mesmas escadas. Com a pedra lisa. Tira. Coloca aqui. Aqui ó. Com a laje. Até chegar aqui. Ok? Chegando aqui ó. Eu vou colocar. Aqui. Então vou ter uma escadinha de três agora. E vou ir subindo. Ok? Vou subindo. Até chegar ao outro lado. Ok? Até chegar aqui. Agora vou fazer o seguinte. Coloco uma linha a mais de cada lado. Tira. Que é uma linha a mais de cada lado. Uma linha a mais de cada lado aqui também. Estão vendo assim. Agora vou retirando aqui a parte. Estão vendo? Esta lajecita. De baixo. Vai ter que ser meio que ó. Um sim. Um não. Estão vendo? Meio que vai quebrar um bloco. Vai ficar um sim. Um não. Tipo. Já vai ficar certinho uma laje. E a outra vai acabar por quebrar um bloco inteiro. Mas bom. É só recolocar. E já temos então aqui a escada. Aqui ó. Vamos retirar. Esta parte. Para poder subir. Ok? Colocamos agora aqui então. Mais lajes também. Agora com a laje de pinheiro. Vamos vir aqui. Retirei esta. Coloca laje de pinheiro aqui. Então já temos meio que estas gradesitas aqui ó. Gradesitas não. Escadas. Para este segundo andar. Colocadas. Vamos vir aqui. Subir neste segundo andar. E daqui ó. Deste segundo andar. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Ok? Vou subir. Sobe. 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 Ok? É exatamente o mesmo estilo de escada. Ok? Só que ó. Chegando aqui ó. Vamos colocando aqui. Vamos colocando aqui. E aqui não vai ter muito mais por onde subir. Ela meio que vai encaixar praticamente perfeitamente apenas com esta linha de laje. Estão ver ó. Vamos chegar aqui. Vamos vir aqui e subir ó. Onde não der mais para subir. Vocês quebram. Ok? Quebra aqui. Quebra aqui. E quebra aqui. Estão ver ó. Já vai dar um encaixezito perfeito. Inclusive ó. Podemos quebrar aqui mais uma. Ok? Vamos fazer a mesma coisa. Este lado ó. Sobe. Onde não dá mais para subir. Quebra em cima. Quebra mais uma linha atrás. E agora é só ir quebrando. Até chegar aqui. Ok? Chegamos aqui. Estes três aqui no meio. Eu também vou quebrar. Estão ver? Que é para ficar meio que um buraquinho. Não um buraquinho. É um espaçozinho para as escadas. Certinho. Ok? Estão ver se não fica laje-se aqui no meio. Bom. E para subir. Deixa eu descer aqui. Para subir para. No que diz respeito às torres. Ali. No que diz respeito às torres. Vamos subir até aqui. Chegando. Eu basicamente iria fazer. Mais ou menos o mesmo. Só que aqui. Eu ao invés de criar aquela. Aquela parada ali no meio. Eu vou continuar a subir. Ok? Vou continuar a subir. Chegando aqui. Ó. Eu vou colocar quatro. E continua a subir. Também meio que subindo. Um queracol. Contornando a torre. Como vocês preferirem dizer. Ok? Colocando assim. Eu vou colocando meio que contornado. As paredes. Vamos chegar aqui ó. Não dá mais para subir. Quebra aqui. Quebra aqui. Quebra aqui. Quebra aqui. Fazer a mesma coisa. Deste lado. Só que estão a ver. Como aqui ó. Tem um blocozito. A mais. Para dentro das paredes. Retirar aqui. Vou colocar aqui laje. E aqui. Eu acho que seria melhor. Eu acho que seria melhor. Colocar com três de largura. Ao invés de apenas dois. Vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui. E vamos colocar com três de largura. Aqui ó. Estão a ver? Assim. Tecnicamente a torre já vai preencher. Um pouquinho melhor este espaço. Ok? Vai preencher. Um pouquinho mais. A parte interna. Da torre. Ok? Porque. Estão a ver? Porque. Bom. Como temos aquele espaçozinho. Um bloquinho um pouquinho mais para dentro. Eu acho que fica melhor assim. Estão a ver? Até que vai dar. Até que vai dar. Praticamente certinho. De três lados. Agora aqui ó. Quebra aqui estes três. Quebra a linha de trás. Coloca uma linha de lajes. E agora é só ir quebrando. Para subir. Ok? Quebra para subir. Quebra aqui. Coloca então a linha de lajes. Estão a ver? Como é que temos aqui um espaçozinho bom. Um espaçozinho bacana. Para poder subir aqui. Entre as torres. Agora em off. O que é que vocês vão fazer? Em off. É só vir ali. Pelo lado de fora. Ver aqui. E terminar. De levantar estes muros. Ok? É só levantar. As marcações já estão feitas. É só pegar. Essas marcações. E subir. Com essa mesma textura. Da parede que nós temos aqui. Deste lado. Ok? É só subir. Tá bom? Mas eu obviamente vou fazer. E sim off. E neste vídeo. Eu vou ficando por aqui. Ok? Espero que vocês tenham gostado. E. Tchau. Tchau.